O Cristo Folha 2018 está chegando, vai acontecer dia 3 de fevereiro, com o tema Seis de Santos, Selechais e Seis Jovens, aqui na Praça de São Francisco de Assis, às 20h, com as atrações Banda Ângelo e Paz na Terra, venha fantasiado, posterá concurso de fantasia, haverá também momentos de reflexões, realização juventude, da Região 3.